Primeiramente, agradecer as pessoas da fisioterapia, Felipe e Marcelo, porque eles me ajudaram bastante. Fiquei em torno de 15 dias parado aí. Cheguei para os jogos, acho que uns jogos depois da minha lesão, mas não tive a oportunidade de entrar contra o São Paulo. Mas esse jogo foi tão importante para mim, porque ele confiou em mim e também eu tive que dar o meu máximo e mostrei o que eu posso dar o meu máximo para a equipe e para mim também, que é o mais importante. Mas eu estou feliz pelo gol que eu fiz, foi no momento certo, para ele ter a minha confiança também. Estou feliz, porque meus companheiros também me ajudaram, me apoiaram ali. Por mais que eu estou fora de ritmo, eu perdi muito, mas é trabalho, dia a dia aí. Às vezes agora eu estou dando mais uma maneirada, por causa que tive uma lesão quase de segundo grau, foi um pouquinho mais forte. Mas agora a gente está nas fases finais aí, já, agora falta pouca coisa para a gente entrar nas quartas de finais aí, mas vamos em frente. Bom, é exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você, porque a situação do Botafogo, na verdade, é muito confortável, né? O time só perde a classificação se perder aqui e se o Ituano vencer, e mesmo assim tirar uma diferença de saldo de gols, exatamente. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa situação bastante confortável do Botafogo. É, primeiramente a gente tem que pensar na vitória, né? Que a gente, o que importa é os três pontos dentro de casa, porque ninguém vai vir aqui dentro e tirar os nossos três pontos, igual o Moacir fala, o nosso ponto de cada dia. Mas, tipo, a gente está quase, se for ver, 98% quase classificado. Mas a gente não tem que pensar isso. A gente tem que entrar lá dentro, contra o Ferroviara, e fazer o que a gente sempre vem fazendo, o que o Moacir vem pedindo. E, se Deus quiser, a gente vai classificar e passa o quarto aí. Bom, e disputar a segunda fase para o Botafogo não é nenhuma novidade, né? O time chegou em 2013, se eu não me engano, contra o Ituano, depois em 2014 contra o Morgimirim, 2015 contra o Palmeiras. Então, nos últimos quatro anos, o time, em três, esteve aí nas quartas de final do Campeonato Paulista. Você estava em alguma dessas partidas, ou é? Eu estava de 2015, contra o Palmeiras, que era o Regis, que era o treinador, e espero estar nesse de novo. Se Deus quiser, com o Moacir. Mas a gente vai longe, se Deus quiser. A gente tem uma equipe muito forte, bom, a gente é um cara muito gente boa, experiente e trabalhador. Wesley, como é que é enfrentar uma equipe, falando de senhor contra a equipe da Ferroviária, que vem aqui, para Ribeirão Preto, ainda com uma situação de risco? Eles têm aí o risco do rebaixamento ainda, o Botafogo precisa classificar, e do outro lado, a Ferroviária, jogando a sua permanência na primeira divisão. É um jogo mais complicado? Precisa ter mais cuidado com o time que vem aqui? Lógico, eles têm uma situação, eles têm times piores que eles na tabela, mas como é que é jogar com o time que vem com a corda no pescoço? Ah, tipo, sei lá, a gente tem que fazer o nosso papel, não importa como que ele está, mas a gente tem que defender as nossas cores e fazer os nossos três pontos, que é a vitória e classificar, né? O que ele está passando, a gente não pode fazer nada, a gente tem que pensar em nós mesmos, porque é isso que a gente vai ter o nosso fruto lá no final. E vamos entrar com tudo, não importa se ele está quase caindo, a gente vai fazer a nossa parte, porque a gente também precisa, não é só eles, mas vamos manter nosso ritmo aí, manter nossos jogos, e se Deus quiser, a gente vai nas quartas finais aí contra o Conic. Para fechar, você já pensa nesse jogo contra o Corinthians, eu gosto de ter esse empate, mas esse jogo lá na arena, acho que em 2015 você estava lá quando era o Ferreira, acho que era um sábado de carnaval, o Botafogo saiu na frente, depois o Corinthians virou, você ainda também tem essa lembrança desse jogo, acho que foi a última vez que você acabou jogando lá na arena, vestindo a camisa do Botafogo, né? Sim, eu agradeço muito ao Ferreira, por causa que ele que me deu a oportunidade de jogar lá, fui bem, graças a Deus, não só eu, mas meus companheiros também me ajudaram, e tipo, a gente sempre quer jogar com um time grande, ainda mais lá na arena, e a gente vê o futebol como está aí, o campeonato paulista, está muito disputado, não tem time acima ou até abaixo, não, todo mundo está equilibrado, você pode ver aí a classificação, mas a gente vai entrar com tudo, pensando na nossa classificação, para a semifinal, para onde que for, pelo menos a gente vai entrar com o espírito de vencer. E aí